No Tag de volta aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e vamos então falar aí do Neymar que agora velho ele vai fazer aí sua estreia, na verdade tá fazendo sua estreia aí no jogo pelo PSG e ele foi recebido com muitas vaias. Então vamos ver esse vídeo com as vaias que o Neymar levou e antes de começar esse vídeo quero lembrar a vocês galera que tá aí na descrição um super curso, cara tá começando agora as turmas com um super curso de desenvolvimento de jogos digitais, games, isso mesmo. O mercado de trabalho tá muito fervoroso aí precisando de muita gente pagando bastante, então clica na descrição aí pra vocês entrarem nessa turma que tá com um super preço de promoção e tem certificado digital e caso vocês não gostem do curso vocês podem desistir dele aí e ter seu dinheiro de volta em até 30 dias, beleza? Então clica na descrição, tem o link do e-book e também aí do curso, então clica aí, dê uma lida aí nas informações, beleza? Bora pro vídeo então que agora a gente vai ver as vaias que o Neymar levou. Então vamos ver esse aqui mesmo, a resolução não é muito boa mas dá pra gente escutar pelo menos que é o mais importante, né? Eu só não entendi o que que eles falaram, mas vamos ver um outro vídeo que tem aqui também. Fizeram uma imagem também aqui de protesto, abriram essa faixa que tá escrito Neymar Senhor, que é o pai dele, venda seu filho na Vila Mimosa. Olha isso, cara, olha isso, levaram lá na França uma frase em português ainda, que loucura, né mano? Temos esse outro vídeo aqui também. Ó, vai aparecer o Neymar ali, ó. Ó, 10 Neymar, olha ali, apareceu 10 Neymar no telão e a torcida ali, ó. Que isso, velho, mostrando dentro do meio, vaiando, xingando. E aí começaram os cânticos, né? Então a torcida aí pegou real no pé do Neymar, olha essa faixa também que abriram. Tá em francês, mas eu vou falar qual é a tradução aí pra vocês. A tradução é a seguinte, na frase ali tá escrito assim, ó. É uma nova faixa que foi feita pelos Ultras, que é uma torcida organizada, né? Lá da Europa, que tem os hooligans, tem os Ultras. Então a faixa tava escrito ao seguinte, seu nome na torre Eiffel, seus milhões em conta, suas noitadas open bar. Bem-vindo ao inferno calimeiro, que é um personagem de desenho animado conhecido por reclamar muito. Caramba, velho. O Neymar vai tá num inferno real agora. Isso aí agora, mano, ele não vai aguentar muito tempo. Acho que ele vai sair no final da temporada. Ele mal vai jogar, eu acho. Eu acho que ele vai jogar essa partida, mais uma ou duas e já era. Acho que ele não joga mais. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Comentem aí o que vocês acham dessas manifestações da torcida organizada do PSG pro Neymar aí. Eles pegaram muito no pé do Neymar mesmo. Vocês acham que o Neymar vai jogar muita bola essa temporada? Ele vai acabar acalando os torcedores? Comenta aí embaixo e deixa o seu like. E lembrando, galera, que o canal de PES tá bombando. E tá aqui o link na descrição também, que é o canal NotegFut. Então se inscrevam lá que tem bastante vídeo de PES rolando Master League, rumo ao estrelato e muitas novidades e informações. Beleza? Aguardo vocês lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço e fui!